Bem galera, tá aí a coleção de games personalizados Top demais, aí Eu me amarro em personalização Tem gente aí, muito retro games aí que não gosta, mas eu gosto deles personalizados Funcionando direitinho, 100% Me amarra Vamos começar por qual? Vamos começar por essa maravilha aqui Essa maravilha aqui, ó Errou Zelda Muito lindo Extremo bom gosto, ó Tá certo? Esse aqui é o seguinte Eu tenho o controle dele, tá certo? E o controle dele é escuro E transparente Então tem um LED nele Aí quando eu Vou mostrar pra vocês, testar com vocês Eu vou mostrar pra vocês O LED Tá, ele é um grafite assim com Ó, um acabamento em volta mais escuro Ficou lindo Lindo demais Esse aqui, ó É um dos 64 mais interessantes que eu tenho Esse aqui foi feito pelo amigo Júnior Moura, lá de São Paulo Show? Por aqui vai, ó Nós temos aqui também Essezinho aqui, ó Top demais, ó Esse aqui foi feito por mim Olha aí, galera Eu tinha um desse aqui Eu tinha um desse aqui Feito com outro Arparado de São Paulo Mas aí eu Vendi e acabei fazendo um outro Também ficou top, ó 64, tem a opção de 64 personalizada Acho que consegue que eu tenho mais a 64 Olha Tem mais aí Tem mais aí pra vocês, galera Olha aí Esse controlezinho top também Esse aqui, ó Eu preparei agora Tem pouco tempo Deve ter um mês Tá Esse aqui foi o mesmo que fiz também É tanto que Esse Mas eu vou botar um aqui Mas não esse aqui Eu quero um que fique mais Mais acomodado Melhor acomodado aqui Entendeu? Esse aqui também ficou top demais, ó Temos aqui Esse aqui Que é a cópia de uma edição especial Tá certo? Existe um 64 exatamente igual a esse Só que ele é maior Vocês acreditam? Ele é maior do que esse Pelo menos na largura Deve ser isso aqui maior E é bem top Tá vendo? Olha que maravilha 100% Tudo funcional Esse aqui tá com o que? Ai, tá com espacial pack Tem dois desses O outro tá aí dentro De alguns desses aí Ou de outros Que eu ainda tenho por aí Esse aqui é show de bola também E esse aqui, ó E esse aqui, ó Esse aqui, ó É demais, hein? Olha O acabamento esmerado Desse aqui Né? Eu acho que já até mostrei Esse daqui pra vocês Tudo funcionando perfeitamente Street fight Show de bola Street fight Belezinha Temos aqui, ó Temos aqui, ó Um izinho Esse aqui é É um skin, né? Esse aqui é o único Que eu achei lindo A skin Olha que maravilha Vem funcionando 100% Show de bola O izão Oi, ó Top, né, gente? Aí Entrada pra GameCube Né? Esse aí eu já mostrei Pra vocês Esse aqui é o controle dele Tá certo? Ó Azul e amarelo Temos esse aqui também Que eu fiz Eu mesmo fiz Tem algum tempo já Top demais Eu vou ter O logotipo De super-homem aí Entendeu? Achei que ficou legal Adesivo, né? Adesivo de super-homem E esse aqui, ó É um dos que eu mais gosto Esse aqui E o Zelda Show de bola Me amarro Também foi feito Pelo amigo, ó Junior Moura Top, galera Me amarro de montão Temos aqui, ó Esse Game Boyzinho Esse Game Boyzinho Eu peguei ele todo Quebrado A carcaça Mas funcionando, né? Ganhei Essa caixinha E Troquei a carcaça dele Tivei trocando a carcaça dele Conforme eu tava falando Olha como ficou lindão Ainda tem um Um desse daqui Um Game Boy desse Mas o clássico Aquele primeirão lá Esse aqui é o Color, né? Ele primeirão Mas tá com um amigo aí Daltinho Lá, tá lá em Pra fazer a manutenção Já tá um tempão lá Não tive oportunidade De estar com ele Pra saber como é que tá o andamento Mas tá chão de bola Esse aqui ficou lindão mesmo, hein? Na caixinha Dele Eu acredito que essa caixinha Não seja original, né? Mas deve ser personalizada Mas tá bom Então é isso Esses são os itens, ó Da coleção Certo? Alguns deles Despersonalizados Na minha coleção Já tem mais Que eu vou mostrar pra vocês Aos poucos, hein? Deve ter a mesma quantidade Personalizada Por aí Guardada aí Entendeu? Então é isso Galera Eu vou pedir pra vocês Se inscreverem no canal Deixar aquele like Tá certo? Como eu sempre digo O pessoal tá assistindo o vídeo aí Não tá se inscrevendo aí Tá? Likezinho Inscrição É de graça Tá bom? Não Tem que pagar nada E apertar aquele botãozinho ali Não machuca o dedo não Tá bom? É isso, galera Aquele abraço Fiquem com Deus Valeu